Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser uma análise, uma comparação de Aqualine com a senhora Ecoline. Muita gente aqui me pediu, eu vou repassar meus pareceres e a gente vai conversar bastante sobre ela, tá bom? Então eu tenho aqui, eu só tenho duas cores da Aqualine e eu tentei pegar umas cores próximas que eu tenho aqui da Ecoline, tá? Pra gente poder comparar. Então eu tenho o verde escuro e o ciano. Eles estão bem no restinho, mas dá pra conversar sobre ele. O verde ainda tem bastante, ok? E o da Ecoline eu tenho esse tom de verde aqui, que é mais ou menos próximo da Aqualine, que é o light green, que é o verde claro, que pelo menos aqui na embalagem parece que é um verde próximo. Também se não for, a gente acha que eu tenho um tom mais escuro de verde da Ecoline, tá? E nos tons azuis, esse aqui é ciano, né? E essa cor aqui que eu tenho é um azulzinho candy color. E aí eu vou ver se chega aproximado, tá? Se não chegar, eu tenho também esse outro azul aqui, que é o ultramarino. E aí a gente vê o que acontece. Mas como todos são Ecolines e Aqualines, dá pra gente comparar porque a propriedade deles são a mesma, tá bom? E lembrando novamente que eu tô sempre reforçando aqui. A Ecoline a gente usa muito pra galera do lettering, porque facilita muito no processo, você não tem que ficar diluindo aquarela de pastilha, de bisnaga pra poder usar um pincel ou no brush pen, brush e tal e tudo mais. Pra galera que faz caligrafia, lettering, certo? A galera que pinta, você tá começando agora na aquarela. Eu não recomendo muito, porque a tinta é muito vibrante, muito contrastante, você não consegue muito saber a quantidade de água que você vai precisar pra diluir, pra poder clarear a cor, pra poder conseguir trabalhar melhor com ela, porque o negócio já está líquido, de forma líquida, certo? E quando você trabalha com aquarela no início da sua vida aquarelística, a pastilha e a bisnaga já estão aí numa superfície, numa forma sólida. Então isso ainda ajuda pra você aprender a quantidade de água, saber dissolver, né? Diluir, clarear as cores e tudo mais, tá? A Aqualine ou a Ecoline, ela não é, não tem a mesma propriedade da aquarela tradicional, que é de pastilha e de bisnaga. Eu vou falar disso mais pra frente, tá bom? E isso daí vai influenciar muito na sua pintura, porque rola várias tretas. Eu já falei disso em alguns vídeos aí, mas eu repito nesse, tá bom? E lembrando que a Aqualine, essa aqui, ela é nacional, que é da Corfix, tá? Então, ela se torna mais barata, porque é nacional e ela é um pouco mais clara, ela é levemente mais aguada, ela não é tão contrastante, tão vibrante, certo? E a senhora Ecoline, ela é mais vibrante, mais contrastante e tudo mais. Essa daqui é a embalagem antiga, essa aqui era a embalagem entre aspas recente e a mais recente ainda é essa que tá vindo com conta-gotas, tá? E agora a embalagem tá redonda. E olha, vou te contar aqui, a tampinha da Ecoline, ela é maravilhosa porque ela fecha mesmo e evita de vazar. Essa embalagem aqui no meio vinha com uma outra tampinha dentro pra você tampar com plásticozinho aqui pra evitar de vazar, porque isso acontece direto, já vazou na minha mochila e tudo mais. E agora tá vindo com conta-gotas que ajuda muito no processo, porque o negócio já é líquido, né? Só que, então porém, essa tampinha, essa aqui nem é tanto, mas essa tampinha aqui era um inferno de abrir, porque tem um monte de risquinha aqui, isso machuca demais a mão, dá muita bolha. Nossa, o que eu machuquei é a minha mão abrindo esse negócio. Não era comentar no lugar nenhum, acho que todo mundo machuca a mão. E uma coisa que eu dei de dica num outro vídeo que eu fiz de Ecoline, opa, é se você não consegue abrir, você pode pegar esses elásticos de dinheiro, colocar em volta, que você consegue abrir, porque, né, a borracha prende e aí você consegue deslizar melhor e não machuca a mão. E você não tem bolha nem nada, tá bom? Então essa é uma dica muito legal que eu tô repassando aí pra vocês, que vai salvar a mão de vocês pra quem é que tem Ecoline, tá bom? Esse caderno aqui eu desenvolvi lá pra lojinha, isso aqui é de aquarela, isso daqui tem uns papéis mistos, eu peguei de uns papéis que estavam acabando e que eu queria aproveitar, que ainda dava pra usar. Então tem um mix de papel monval com papel canson universitário. E daí quem quiser comprar aí os cadernos de aquarela na lojinha com argolinha, eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês darem uma fuçada, tá bom? Eu só faço no tamanho A5 e fica muito mais prático com argola. Lembrando que no caso da senhora Ecoline a gente vai precisar, eu tô apoiando numa fita crepe, tá? Pra ficar inclinado. Pra usar pra Ecoline a gente vai precisar de duas, dois copos d'água por causa de limpar o pincel pra não sujar o pincel e a pintura com a cor que a gente tá usando, porque quando a tinta líquida já é líquida, fica um inferno de você limpar o pincel pra tirar totalmente a cor e não influenciar o seu trabalho. Então você vai tá sempre limpando o pincel no copo, em toalhinha e tentar tirar o máximo que você pode dar certo, porque o negócio acumula lá e ele impregna o inferno, sério mesmo. Trabalhar com tinta líquida é muito mais trabalhoso, você precisa ter uma paciência, porque como ele é líquido, ele facilita, mas ao mesmo tempo ele te atrapalha. porque o negócio é líquido e é bem pigmentado e daí, né, paciência. Eu já expliquei como é que você usa tinta líquida nesse vídeo, aqui em cima eu vou deixar pra vocês, tá? Tem também vídeo sobre diferença de pastilha, bisnaga e Ecoline, que eu também vou deixar aí em cima e aqui no box de informações, tá bom? Aqui embaixo no caso, foi mal. Enfim, beleza, eu vou pegar lá meu pincel, meu copo e a gente vai fazer as coisas aqui e eu vou conversando enquanto eu vou pintando, tá? Eu vou fazer só uns testes de mancha. Uma coisa importante que vocês têm que saber, quando a gente trabalha com tinta líquida, por mais que você lave o pincel, o pincel vai ficar marcado com tinta, a pontinha dele tá aqui, ó, levemente rosa, laranja, sei lá que cor que é, e por mais que você lave infinitamente, ele vai ficar manchado, porque ele mancha, porque ele é muito forte pigmento, tudo bem? E esse daqui é um pincel da Lucas, que veio no meu estouro da Lucas, isso aqui é tamanho número 8, aí você vai precisar, né, dos copos de água que eu mencionei, um copo, nesse caso que eu tenho bastante água, nesse copo que ele é maior, eu vou usar pra limpar todos os pincéis, porque, né, preciso de água. E esse aqui, eu vou usar pra pegar água, assim, pra poder misturar as cores. Então eu vou separar aqui no caderno, um lado pra Ecoline e um lado pra Aqualine, tá? Lembrando que não adianta vocês reproduzirem essas manchas e não entender o porquê que eu faço elas. justamente nessas manchas a gente consegue ver na tinta como é que elas se comportam, tanto molhada quanto seca, porque é muito importante prestar atenção nisso. A gente descobre mais da propriedade da tinta, um pouco mais da técnica. E tudo isso eu explico bonitinho lá no meu curso de aquarela, que eu abri as inscrições aí pra segunda turma. Se você não sabia que eu tinha curso, eu vou deixar o link dele aí embaixo. Se a turma já tiver fechada pra postar esse vídeo, eu vou deixar o formulário pra vocês deixarem o e-mail de vocês, pra quem quiser receber mais informações a próxima vez que eu for abrir a turma, tá bom? E daí depois vocês vão falar o que eu não avisei. Então tá, eu vou pegar aqui, deixa eu ver, vou pegar verde, tá? Isso aqui é a Ecoline, então eu vou pegar a Ecoline. Esse daqui é o verde claro. Aqui no pincel ela é mó escura, então vai sangrar, que o negócio é mega escurão mesmo. Esse aqui é a cor pura, tá? Tá super neon aí, né? Ó, eu acabei de limpar o pincel na água e como é que a cor fica? Fica mega! Fica a tinta inteira, parece que transformou outra tinta num copo. Agora eu vou pegar o verde escuro, deixa eu dar uma limpada aqui. Ficou na água. Vou pegar a Ecoline. É o verde escuro, vamos ver que cor que sai isso aqui. Se não, eu pego outra tinta aqui da Ecoline que eu tenho pra tentar aproximar nesse tom de verde. É bem mais escurão. É um verde folha quase. A cor aqui da minha água já mudou. Tá exatamente a cor que eu passei, ó. É mais ou menos essa cor aqui da Ecoline. Ela tá grossa porque ela já tá meio velhinha, então ela... Quando vai ficando velha, ela fica assim, grossona, meio gosmenta. Eu vou pegar outra Ecoline de outro tom de verde pra ver se eu consigo chegar próximo do que é a Ecoline aqui. Parece um verde olivo, mas vamos ver. É tipo um verde olivo, ó. Ali tá um pouco mais clara ainda. Não é a cor ideal. Tentando clarear. Ó, ela é mais ou menos assim. Tá brilhando, peraí. Deixa eu tampar pra evitar futuros desastres. Porque, olha... Ele mancha a alma se você deixar, viu? Então é bom tomar cuidado. Bom, tem um aqui que eu acho que é parecido. Ó, vou fazer sombra aqui. Cadê? Aqui, ó. Ela é um pouco mais escura em comparação com as outras verdes. Eu vou pegar de novo a Ecoline. Eu só tenho esse tom da Aqua. Eu acho que agora vai se aproximar. Tá mais ou menos perto, mas ele é um pouco mais azulado. Perto da Ecoline. Tem outro tom aqui de Ecoline, que é o Forest Green. É, tá quase perto. Mas não é assim. Mas eu vou usar essa porque ela tá mais perto, tá? Não sei se vocês preferem assim, mais próximo, né? A lente aí eu dei um zoomzinho. Ou se mais longe. Eu acho que assim é melhor, né? Pra vocês acompanharem. Isso daqui são as cores... Isso daqui é tudo a Ecoline. Isso daqui é a Ecoline, tá? Isso daqui são todas as cores puras, tá? Como essa verde tá um pouco levemente vencida, geralmente, a Aqualine tende a ser a mais clara. Menos vibrante e contrastante em relação à Ecoline, que tá aqui mega vibrante, super neon. E meio escura também. Ela marca bastante, ó. Até já secou aqui. Hoje tá um calor de 35 graus, então geralmente aquarelas líquidas costumam secar bem rapidinho. E aí você vai pegar a cor pura. Tá muito pouco. Lava o pincel de novo. Lá naquele outro copo que é só das águas sujas. Passa no paninho pra tirar o excesso. Pega a água pura do outro copo, enche o pincel d'água. E vamos puxar aqui pra clarear esse negócio. Na aquarela, a gente só usa água pura pra clarear as cores. Nunca branco. O branco fica... O branco deixa as cores opacas. Então, não vai ajudar nada. Se eu quero trabalhar com transparência, o branco vai funcionar como um guache. Então, você não usa branco na aquarela. Esse aqui é o degradê da Ecoline. Pegando a Aqualine. A Aqualine sempre vai ter tampinha vermelha. Se eles não mudarem a embalagem, porque eu tô meio atrasada em relação a isso. Peguei de novo aqui a tinta. Tinta pura. Dá pra ver, né? Tinta pura. Eu não vou pegar muito dela, porque como ela tá meio vencida, ela tá gosmenta. Então, né? Facilitar o processo. Lavei o senhor pincel. Paninho pra tirar o excesso. Copo com água pura. Pra mexer esse pincel de água. Com água, esse negócio vai puxando aqui pro claro. Tirou o excesso com o pincel e é nóis. Bom. Vamos lá, comparação. Eu não sei se é por causa do calor, mas pelo menos a Ecoline tá secando mega rápido. Mal passei aqui, ele já secou. E como é óbvio que eu fiz a Ecoline, agora ela ainda tá molhada, né? Mas... Toda aquarela líquida, ela vai marcar no começo aqui. Vai ficar, né? Concentrado aqui. Quando você puxa com água, não existe aquele degradê sutil e, né? É... Como é que chama a palavra? Homogênico. Você vê o degradê do escuro, médio, claro. Bem clarinho. Não existe isso na Ecoline nem na Ecoline, tá? Aqui, por exemplo, o concentrado ficou aqui, deu um médio, mas ficou super marcado ali, depois foi pro claro. Super rápido. Na aquarela tradicional, isso não acontece. Se você for estudar, a aquarela líquida, ela vai marcar bastante aqui nas lateraisinhas. Ela tá bem marcada aqui, porque a característica da tinta, ela parece um pouco também marcador quando a gente usa, porque ela é puro corante, não existe pigmento. Por mais que esteja escrito ali na embalagem, no próprio site da Talens, eles falam que eles usam corante. E corante nada mais é que anilina. Então, por isso que eles se diferenciam muito da nossa aquarela tradicional, que é a de bisnagra de pastilha, e por isso que elas reagem totalmente diferente. E por isso que vocês não vão conseguir fazer várias camadas transparentes com tintas líquidas, porque elas têm corante. E corante é anilina. E uma coisa muito próxima dessa, da Ecoline, da Aqualine, que eu lembro, que até uma professora de aquarela minha comentou, é que a aquarela de pastilha Coenor, que é dessa aqui de disquinho, essa aqui pra quem já viu, a minha tá quebrada no caso, ela se assemelha muito à anilina. Só que ela é uma anilina de pastilha. E essa anilina de pastilha, ela tem as cores mega vibrantes, como se fosse uma Ecoline. Então, eu posso dizer que temos uma Ecoline, a Aqualine de pastilha, que é a Coenor. E a Coenor é uma aquarela escolar, porque ela tem corante na composição. Ela não é considerada pigmento. Logo, portanto, nossas Ecolines, aqualines tintas líquidas, podem ser consideradas escolares, porque, né, a anilina na composição, não consegue fazer uma transparência igual, como as outras fazem. Inclusive, eu fiz um teste há um tempo aí no Instagram. Eu vou deixar o link pra vocês, mas eu acho que eu tenho esse estudo aqui, que eu tava justamente testando a Ecoline, pra fazer várias camadas transparentes. E ele simplesmente ficou totalmente opaco. E não tinha tanto transparência. Quando você tava, sei lá, na terceira camada, a última camada, você já não enxergava mais. Deixa eu ver, eu ainda tenho aqui. E daí, isso vai influenciar muito no seu trabalho de aquarela. Por mais que você use cores mega claras. Nesse caso aqui, ó, eu usei cores super, assim, média, depois escureci. e você não enxerga nada atrás. Às vezes, se você escurece a aquarela de pastilha de bisnaga, você ainda enxerga as primeiras camadas. Aqui, no caso, aí, ó. Essa primeira camada era mega clara. Depois eu dei uma leve escurecidinha. Você não enxerga direito aqui a parte de baixo. Aqui até que você enxerga, mas a camada, a terceira camada, que é essa clara, você não enxerga. E aí, depois, você vai sobrepondo. Você não enxerga direito aqui o contorno do outro, da outra forma, né? Isso daqui é porque a fita crepe manchou, borrou. Mas, tipo, a Ecoline, a Ecoline, ela fica muito opaca já, sei lá, na segunda, terceira camada. Ela some com a transferência. Então, não é tão apropriado você trabalhar com aquarela em camadas da forma clássica, que a gente precisa manchar bem e tudo mais. esse é um pequeno porém da senhora Aqualine, tá? Isso daqui são outros estudos. Isso daqui, por exemplo, é aquarela tradicional. Eu não ia conseguir fazer isso bem clarinho com a Ecoline, porque ela fica opaca. Ela perde a transparência muito fácil. Isso daqui também era aquarela, ó, de pastilha. Esse também, principalmente. Isso daqui tá lá no desafio que eu fiz lá pro Instagram. Vou deixar o link pra vocês aí em cima. Se vocês quiserem participar, é um desafio mensal que tá rolando aí em novembro pra vocês postarem com duas hashtags, estudar o seu processo criativo e compartilhar com a gente como é que foi, se teve dificuldade ou não em fazer, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na descrição também se você conseguir acessar por aí, tá? A Ecoline, a Aqualine tem essa diferença aí, ele é bem mais vibrante. A Aqualine costuma ser mais claro, não faz um degradê tão legal. Aqui também não faz muito, mas tem um degradê um pouquinho melhor que esse, tá? E eu vou agora refazer essa mesma coisa aqui, só que com as cores azuis. Esse aí é o experimento que a gente fez com as cores puras, né? E depois eu puxei. Que nem eu tinha falado antes, a beirada fica bem marcada ali no papel. Eu vou pegar nesse Ecoline turquesinha aqui e vamos ver como é que fica. Ops. Essa cor em si, por ela ser candy cola, ela já é clara naturalmente. Então eu vou pegar ela por aqui e tentar clarear. Eu já sujei minha mesa. mesa branca, suja, que dor. Aí água pura, limpa. Vou puxar ela aqui. Esse daqui é o azulzinho aí da Ecoline, tá? Eu vou pegar a palhinha agora que é o ciano, eu vou fazer a mesma coisa. Ele tá levemente bozmei, mas ainda dá pra usar. Tá bem melhor que o verde. E que coisa, né? Esse aqui tá um pouquinho mais escuro. Essa Ecoline aqui é da Candy Color, da versão Candy. Eu vou depois pegar um tom de azul um pouquinho mais escuro pra ver essa diferença, tá? Fazer o degradê. E aí as cores são bonitas em si, mas elas marcam muito, não existe um degradê certinho. Vou pegar agora a Ultra Mar da Ecoline, que eu acho um pouco mais escura se eu conseguir abrir esse troço, não machucar a minha mão, abri. Tá bem mais escuro nessa Ecoline, hein? Olha a diferença aí das cores, hein? Agora sim, a Senhora Ecoline tá mais escura e vibrante em comparação ali com a Aqualine. Mesmo que ela seja um tonzinho mais escuro, ela tá bem vibrante aqui. E essa aqui pelo menos fez um degradê legal. Depois eu mostro pra vocês aproximado. E assim, a Ecoline não tem cheiro forte, a Aqualine também não, pra quem tem rinite aí ou problemas respiratórios. A Aqualine e a Ecoline não tem cheiro nenhum. Então essa aqui é o degradê que acontece, né? Como eu tinha mencionado antes. Tintas líquidas costumam marcar bastante ali no começo, porque é a tinta pura e mesmo que você puxe com água o degradê dela não é tão bom assim. e fica uma coisa meio sei lá, parece até um pouco às vezes da Pentel em relação ao degradê que ela fazia. A Coenor também, principalmente do que senhora Coenor. E principalmente quando elas estão molhadas. Quando a Coenor fica molhada, parece muito que ela vai dar certo, sabe? Porque ela fazia muito disso. Eu lembro quando eu usava ficava como assim? então quando elas estão molhadas, elas estão mega vibrantes e quando você puxa com água faz um degradê muito bonito. Mas depois que ela seca ela fica tudo marcada e não tem um degradê do escuro para o médio para o claro. Fica uma coisa só. E aqui também está escurão fica um negócio mais ou menos mas ainda está ali numa cor meio na dúvida e depois pá! O claro não fica claro e fica tipo escuro, né? Não clareia o negócio. E vocês viram que quando estava molhado parecia mesmo que ia ter esse degradê bonito, né? Do escuro médio para o claro e não ficou. Essa Ecoline aqui mais clarinha olhando aqui ela está escura aqui tem o médio e tem o claro. Mas isso acho que só aconteceu porque ela é da linha Candy Color e Candy Color naturalmente a gente sabe que é uma cor que é mais clara. E aí isso acontece melhor tá? Esse aqui é com azul lembrando que esse azul aqui da Ecoline é aquele Candy Color então normal ele fica bem mais claro ele fez um degradê assim bonitinho sutil quando secou mas ele ficou bem clarinho em comparação naquele outro azul escuro ele ficou bem marcado ficou uma mancha mas ainda dá pra ver uma diferença pro claro e ficou bem marcado e a Ecoline a mesma coisa só que um pouco mais claro ficou essa mancha puxada aí na vertical pegar o ciano da Aqualine tô usando a minha água pura pra clarear ela certo? e aí depois eu vou usar essa mesma cor aqui em cima pra ver a transparência dela e eu vou refazer a mesma coisa ali na Ecoline e daí eu vou esperar essa galera aqui de cima secar bem pra eu poder fazer a outra camada porque não adianta eu fazer molhar porque o negócio não vai fazer o que eu quero tá? aí aqui embaixo eu vou repetir mais ou menos isso só que eu vou usar ele molhado então eu vou molhar aqui o papel tá com a água pura e eu vou pingar e eu vou pingar ela aqui pra ver a senhora expansão na Aquarela a gente precisa de expansão pra ter uma mancha legal fez um pontinho de nadly molhar aqui na Aqualine e fazer a mesma coisa eu aproximei eu aproximei aqui o máximo que eu conseguir vou tentar fazer de novo essa expansão porque não tá fazendo sentido molhei papel não tá encharcado só tá úmido vou pingar de novo a Ecoline ele expandiu assim ok tá fazendo aqueles aqueles filamentos que fica na borda que é normal das vezes as tintas fazerem que fica mais espontâneo né e aí ela parou e aí vamos molhar de novo aqui não tá encharcado fazer com a Aqualine não o pincel não tá encharcado e vou pingar ela expandiu bem mais no grito tá até maior que a Ecoline então em relação ali da expansão a Aqualine tá melhor nem eu acreditei tive que fazer duas vezes e tá eu vou misturar aqui o ciano com o verde escuro da Aqualine na superfície seca tô fazendo escuro lavo o pincel lá na água suja passo na toalha pego a água pura vou dar uma leve clareada nela aqui pra conseguir misturar com a verde tinta pura ah não acredito que eu fiz isso burra ai foi mal e aí eu pego e misturo com água mais clara ali tá ok assim mistura eu vou tentar agora puxar uma na outra com o pincel levemente úmido ah tem mais verde aqui por aí o azul já secou pronto tô misturando o verde e o azul direto no papel vocês podem fazer isso até no godê ficou uma cor assim legal eles se misturam bem ao mesmo tempo você enxerga aqui um verde um azul e tá aquele verde azulado lindo que eu amo eu vou agora fazer com a Ecoline vou misturar o senhor azul com o verde a minha câmera pra variar se tá distorcendo algumas cores então aqui é um azul que tem um toque um pouco mais de verde e não tá aparecendo aí na câmera que eu tô olhando eu vou tentar mudar isso na edição não sei se vou conseguir se não não lembrei que tá esverdeado eu dei uma limpada nas águas aqui que tava meio suja pra poder continuar aqui esse é o azul vou colocar o verde agora quase que eu degulo que aí eu consigo fazer melhor ali a transparência que é o verde dá pra ver que tá verde vou dar uma dissolvida e vou misturar ali ficou super verde agora dá pra ver né pegar um pouco do azul ai eu só faço meleca com a Ecoline viu credo acrescentei azul agora sim não sei se dá pra ver mas molhado tá muito vibrante essas cores não sei se quando secar ele vai chapar que é o que acontece com aquarelas líquidas de coinores e aquarine tá já que eu tô com o azul aberto aqui eu vou pegar de novo o azul da Ecoline dá uma dissolvida ali na água e passar aqui em cima aqui ó pra poder ver aí como é que ele fica na transparência e novamente o que eu tinha mencionado antes da camada de cima simplesmente apagar de baixo realmente acontece não é mentira viu eu não tô enxergando direito a camada de baixo molhado quero ver se seca como eu falei seca o negócio fica opaco vou fazer isso de novo na Aqualine o pontinho ali agora eu puxo clareando e novamente a camadinha de baixo transparência meu também e eu vou fazer isso com o verde agora mesmo processo pra ver se eu vejo a camada de baixo transparente tudo transparente porque a Aquarela é na base do transparente como o verde muito escuro eu vou pegar o verde da tampa que ele já tá mais ou menos claro e eu só pegar com água e depois clarear o verde o verde que é uma cor diferente até que tô vendo a camada de baixo mas quando é a mesma cor o negócio simplesmente some não é muito louco isso quero ver quanto que esse verde for secar pra ver se ele vai continuar a mesma coisa dá até pra ver ali né a camadinha do azul de baixo eu tô dando uma leve escurecida mas eu ainda continuo vendo a camada de baixo e isso é muito louco acontecer porque quando você faz na aquarela tradicional né pastilha e bisnaga se você faz transparência clara com cores diferentes você enxerga se você faz transparência clara com cores iguais você também enxerga então é muito louco você fazer transparência com cores iguais e você não enxergar a camada de baixo não faz sentido por isso que você saber entender mais sobre a propriedade da sua tinta vai fazer diferença no seu estudo ó tô até com o verde um pouquinho diferente e eu tô enxergando a camada de baixo e são cores diferentes então é isso se você quer estudar aquarela luz e sombra fazer pintura bem manchada você vai trabalhar sim com transparência né que são nada mais nada menos que vidros coloridos sobrepostos porque vidro é transparente certo certo você precisa de uma transparência que a tinta consiga ser transparente quando você mistura água pura se você não conseguir fazer isso na aquarela seja ela molhada ou seca principalmente seca porque você vai ter a aquarela seca não faz sentido se trabalhar com aquarela e é aquela coisa o negócio fica opaco você acha que o erro foi seu ou do papel eu sempre vou achar que o erro foi da tinta sempre de último detalhe mas tinta faz diferença não adianta nada você comprar um papel 100% algodão e usar uma aquarela opaca que parece mais um guacho do que uma aquarela uma aquarela escolar sabe não funciona você precisa do peso dos dois você precisa que o papel funcione bem e que a tinta também porque se você usar uma tinta que não funcione bem você vai estar gastando papel você sabe que papel de aquarela é caro e 100% algodão que é para profissional é mais caro ainda então não compensa nada então vale muito a pena você trabalhar com uma tinta que reaja do jeito certo com um papel que também funcione do jeito certo que um funcionar e o outro reagir e a aquarela a gente trabalha com tinta então não adianta nada você usar uma tinta da hora e um papel que não é específico para aquarela ou um papel específico que é para aquarela e uma tinta que não funciona como aquarela não faz sentido então o peso vai para os dois tá enfim eu vou deixar essa galera aqui secar para poder depois mostrar de perto para vocês tá bom e aqui que eu tinha mencionado a Ecoline das transparências o azul você não enxerga nada ali embaixo na camada direito bem nítido tá super igual e não você não enxerga direito a transparência e no verde até que você enxerga sendo cores diferentes tá vendo e na Ecoline a mesma coisa o verde ali deu uma sumida na transparência ali na sobreposição com o azul você até enxerga um pouco azul mas não tanto então tem essa diferença aí a expansão a Ecoline expande muito mais e a Ecoline não tanto não sei se é porque essa Ecoline que eu tinha ela era mais grossa ela é bem antiga então não sei se é por essa questão mas a Ecoline também tá levemente vencida aí né e aqui que eu misturei ambas as cores né verde com azul pra ficar um verde azulado o próprio azul não tá ali né o da direita da Ecoline o da direita que é da Ecoline eu misturei mas o negócio tá azul verde mal misturou e a Ecoline o verde super misturou não tanto com azul que foi um azul mais escuro que eu usei então dá pra ver que a Ecoline é bem vibrante como eu tinha mencionado antes ela simplesmente engole algumas cores e aí sobressai bastante então gente é isso espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal se você não é inscrito por favor dê um curtir aí pra isso me motivar pra saber que é tipo de conteúdo que vocês gostam e ajuda também o Youtube a entender que eu sou relevante nesse ambiente se inscreve lá no Instagram se me segue por lá porque eu tô sempre avisando sobre os cursos dando novidades falando qual vai ser o próximo tema do nosso desafio mensal vou avisar sempre dos vídeos que tem lá e deixa nos comentários suas dúvidas questionamentos observações que você teve vamos conversar pacientemente com todo respeito que a gente agradece tá bom tchau vocês beijos